Eu arei e amei minha cruz, É por uma coroa progar. O de cruz que eu estio é um dia curtir, Ele é branco, vergonha e clamor. Mas eu amo a Jesus, Que morreu nesta cruz, Quando brilha o me pecador. Que morreu nesta cruz, Que morreu nesta cruz, É por uma coroa progar. Eu aqui, ó Jesus, A vitória da cruz, Quero sempre levar e sofrer. Enchei de buscar, E com Ele no lar, Sua glória da sempre eu vou ser. Se eu amo a mensagem da cruz, Tuas bênçãos eu vou progar. Eu amei e amei minha cruz, É por uma coroa progar. Deixar pra mim, Eu não me peguei em uma coroa progar. É por uma coroa progar. Deixar pra mim, isso vai ser um dia curtir. Isso vai ser um dia, né?